Top Seixo está de volta e, gente, agora é o momento de falarmos de vinho. Você que gosta da bebida, num almoço com os amigos, num jantar romântico e por aí afora, realmente é uma bebida que eu também aprendi a me apaixonar. E, infelizmente, tem dentro do meu ciclo de relacionamento pessoas que entendem muito. Alguns vivem disso, como é o caso de Leonardo Pavese, que tem a cave Pavese aqui em Campinas, no Cambuí, junto ao Galo Nero Restaurante, mais de 1.600 rótulos e é um enlouquecido, apaixonado por tudo isso. E também, Evandro de Melo Xavier, um dos maiores conhecedores, não só de vinhos, como de uísque e por aí afora. E eu fiz, logo que lançamos a 11ª temporada, um desafio para eles, que eles me apresentassem, cada um, um vinho e falasse de uma uva, mas que fossem uvas diferentes das normais e tradicionais que a gente está acostumado a tomar e a ouvir e a se informar. Então, degustem as novas uvas apresentadas, a partir de agora, por Evandro de Melo Xavier e Leonardo Pavese. PopStation. Oferecimento Casa de Maria Bistrô. Bom, pessoal, a partir de agora, o assunto vinhos entra em pauta no PopStation com Leonardo Pavese, Galo Nero Restaurante, Cave Pavese e Evandro de Melo Xavier. E aí, hoje, Léo, o que você vai apresentar? Hoje a gente trouxe... Hoje eu trouxe o Morandé Carinhã. A Carinhã chilena é uma realidade. Hoje é uma uva muito bem vista no mundo todo. Eles foram os únicos, ou um dos únicos, a conseguir fazer a Carinhã 100%. Dificilmente você acha uma Carinhã 100% lá na França. Tem, obviamente, sempre tem, mas nunca é uma maravilha, como é o caso da maioria dos chilenos. Bom... Ela pegou muito bem no Chile. Olha, é impressionante. E engana-se quem acha que no Chile só tem Carmené. Não. Tem feito mágico. Sim, feito mágico. Cabernet Franc, Carinhã, Petit Verdot, Sirrah, hoje já é uma das melhores. Muita gente acha Sirrah melhor do que a australiana. Esse é um vinho de... De... De valor? De valor R$168,00. Tá. É um vinho top, é um limited edition, que a gente chama, mas existem vários outros vinhos Carinhã com preços muito mais acessíveis. É uma uva que harmoniza muito bem com pratos mais encorpados, mas também não precisa ser tão robustos. E eu acho que ele tem uma certa acidez que só o Chile conseguiu na Carinhã, que dá uma leveza no vinho. Então, ele é toda essa potência... E gentil ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo gentil, você falou a palavra perfeita. Gentil ao mesmo tempo. Eu vou falar de todo mundo. Você vai falar do que hoje, Evandro? Hoje eu vou falar da Toriga Nacional e da Taná. São duas uvas completamente distintas, né? E eu acho que é por isso que fizeram uma combinação muito interessante. E principalmente aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem... É um vinho brasileiro. É um vinho brasileiro com uvas. A Taná é típica do Má de Rã, né? Só que no Má de Rã, ela também... O que a gente tem que entender é isso. Quando a uva tá na França, tá na Itália, ele tem uma estrutura, tem uma afeição. Aqui ele tem outra. O terroir é diferente. O terroir é diferente e outra coisa também. Os clones são diferentes. Hoje em dia, quando você compra uma uva, quando o Chile compra, quando o Brasil compra, ele compra um clone, ele especializa um clone, que ele quer uma característica específica pra aquela uva, pra aquele vinho. Então, quando você toma um Má de Rã, é outra coisa. É como o Beppe de Caoba. Exatamente. É outra coisa. E a Turiga Nacional, que é uma uva portuguesa. Ela é uma das... É base do vinho do Porto. É uma uva frutada, é uma uva perfumada, é uma uva elegante. É uma uva que acho que todo mundo deve provar, porque quem não conhece deve provar que é maravilhosa. Então, acho que foi essa... Ele conseguiu combinar aqui esse perfume, essa elegância da Turiga Nacional com a estrutura da Taná, que fez um conjunto muito interessante. Então, quando a gente compara, a gente tem que saber de onde a gente está tomando. Por isso que é bom ter um conhecedor que conheça seus vinhos quando você for numa loja. Pergunte, ó. Ah, todo o Taná é igual? Todo o Cabernet-Savião? Todo o Cabernet-Franca é igual? Todo o Carinhão é igual? Não é. Então, acho que é bom você ter uma pessoa que conheça aquele vinho específico e te ofereça alguma coisa. E, claro, eu só pedi, entrando no que o Evandro falou, que é interessante do Uruguai, a gente saiu um pouquinho, mas pra falar da uva, que é o mais importante, a Taná, na verdade, tem algumas vinícolas que têm 200, 250, 180 anos. Obviamente que nessa época eles não conseguiam fazer clone, não tem essa modernidade. Então, é óbvio que as primeiras videiras de lá são maravilhosas por ter tanto tempo, mas são mais rústicas, é óbvio. Claro. Tanto que existem muitos vinhos de grandes famílias importantes, até você visitou algumas delas, família Deicas, você teve lá, que eles fazem a assemblagem do próprio Taná. Quer dizer, eles tentam pegar a rusticidade dos Tanás deles de cento e poucos anos, com os clones mais modernos das Tanás, e traz um vinho inacreditável. No caso aqui, só pra falar um pouquinho, o que eu achei interessante é que a Toriga é muito leve, e por Alidio Carraro não usar barrica, eles usaram a Taná pra tentar trazer a Toriga um pouco mais forte. Então, deu um negócio... E olha, e um vinho brasileiro, volto a chamar, na outra matéria nós falamos também sobre um vinho brasileiro. Isso, então temos bons vinhos brasileiros agora, com toda essa plasticidade de matéria-prima, se podemos dizer assim, que a gente pode se divertir. Obrigado, meus queridos amigos, até a próxima. Pop Station, oferecimento Nelpix Fotografia. Gente, essa é aquela matéria que todo apresentador sonha fazer, porque você não precisa saber de nada, fica ouvindo e aprende, e ponto final. E o resultado é maravilhoso, isso é uma matéria incrível. E aí a dica, e a boa parte de tudo isso, é que você pode se beneficiar e muito, tomar uma Carinhã, ou então uma Toriga Nacional com o Taná, e o convite vai ser feito, lógico, lá no Galo Nero Restaurante, Léo Pavezzi, e do meu querido amigo, o chefe André Berzotti, que tem uma equipe que é simplesmente fantástica. Temos lá os dois Ricardos, Leandro, Rafael, todo mundo. Abraço, meus queridos amigos, me tratam assim, com tanto carinho, que eu fico até às vezes sem jeito. E se você tiver, quiser, uma outra opção, o chefe André Berzotti também tem grandes vinhos na sua carta, no caso a de Maria Bistrô, que fica em Barão Geraldo, para quem gosta de vir para a região e descobrir bons lugares, é um outro endereço. E lá você vai encontrar a lã, cebola, enfim, toda a equipe que também vai te ajudar a chegar num bom resultado, não só gastronômico, como essa harmonização com a bebida, que é fantástica, grandes vinhos. Espero que vocês tenham gostado, faz o seguinte, sai daí não, volta já já, tem mais Top Seixo depois do intervalo.